Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui estamos apresentando uma lista com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Claudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasaram e contextualizaram as tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e que ajude nos seus estudos. Aqui nas descrições do vídeo eu vou deixar outros links para vários textos para que você possa acessar e também o link para acessar esses vídeos desta playlist. E não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e indicar aos seus amigos. Bem, neste vídeo vamos tratar da tendência pedagógica progressista libertadora. Lembrando que para embasar esta apresentação estou utilizando os livros Filosofia da Educação, do professor Cipriano Luquezzi, e Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, do professor José Carlos Libânio. No primeiro vídeo desta série eu apresentei as características gerais das tendências liberais e progressistas. Caso você não se recorde, recomendo que assista novamente para rever esses conceitos. Dentro de um pensamento maior da educação, o professor Luquezzi apresenta a concepção de educação enquanto redentora da sociedade, enquanto reprodutora da sociedade, enquanto transformadora da sociedade. Com algumas variações, é claro, as tendências liberais tendem a ser redentoras ou reprodutoras. Já as tendências progressistas vão entender a educação do seu ponto de vista transformador. Os progressistas não tratam a educação apenas do ponto de vista escolar. Então vamos falar sobre os progressistas libertadores. Os progressistas libertadores não tratam a educação apenas do ponto de vista escolar. A essência dessa tendência está na educação não formal. Isto é, a educação que se dá em espaços extraescolares, o que envolve tudo aquilo que influencia na nossa vida. Sendo assim, quando pensamos em uma pedagogia escolar progressista e libertadora, pensamos na relação que a escola possui com a sociedade. O professor, então, vai fazer uso da realidade em que está inserido junto com seus alunos para extrair os conteúdos que serão estudados, para que possam compreender os aspectos que influenciam em suas vidas e, portanto, transformá-los. A pedagogia progressista libertadora é crítica, já que apresenta uma análise sobre a pedagogia liberal tradicional que entende ela enquanto uma educação bancária, ou seja, uma educação em que as informações são depositadas nos alunos e também críticas às tendências renovadas, tanto a progressivista, não diretiva e a tecnicista, já que o seu pressuposto de libertação psicológica individual são entendidas enquanto domesticadoras, já que em nada instrumentalizava o sujeito, isto é, o aluno, para transformar a realidade social em que ele está inserido, mantendo, então, o status quo de opressão. A educação libertadora deve, então, questionar concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e do homem com a sua própria espécie, tendo como objetivo a sua transformação, não somente a transformação do indivíduo, mas também de toda a sociedade. Os conteúdos de ensino desta tendência são extraídos a partir da problematização da própria localização em que eles estão inseridos. São, então, denominados de temas geradores. Para esta linha de pensamento, os conteúdos tradicionais são inúteis do ponto de vista social. O que importa aqui não é a transmissão dos conteúdos ou o depósito direto de informações, mas sim o despertar para uma nova forma de relação com a experiência vivida. O brasileiro Paulo Freire é o idealizador desta forma de se pensar educação. Ele deixa bem claro nos seus quase 40 livros escritos e diversos outros textos e depoimentos disponíveis na internet que a sua forma de pensar educação é essencialmente política. Agora, muito cuidado. Política e não partidária. O próprio Paulo Freire afirmava que a sua forma de pensar educação política e crítica impediria que ela fosse posta em prática pelos sistemas oficiais de ensino, sem que antes houvesse uma transformação social. Por isso é que essa forma de pensar é muito mais extra-escolar do que propriamente escolar. Porém, o fato de não haver um sistema de ensino Paulo Freire, nada impede com que professores e alunos possam pensar educação a partir do seu ponto de vista crítico e libertador. Para trabalhar com seus alunos, o professor parte dos grupos de discussão, a quem cabe autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica das atividades. As relações entre professores e alunos se dão do ponto de vista horizontal, ou seja, não há aquela relação superior imposta como nós vimos nas outras tendências. O professor deve caminhar junto com o aluno, intermediando este processo de aprendizagem. O seu principal instrumento de trabalho, se é que podemos chamar assim, é o diálogo. Este é um método básico. É através do diálogo que o educador e educandos vão ser sujeitos ativos para a construção do conhecimento. Para isso, não tenha dúvida, é preciso ter um bom relacionamento interpessoal entre ambos, porque senão a aula não vai rolar a partir deste diálogo. A aprendizagem, ela parte da codificação, decodificação e problematização da situação para que os educandos possam compreender o espaço e a situação vivida. De uma forma que eles vão chegar a um nível mais crítico de conhecimento da sua própria realidade. Essa aprendizagem, ela é sempre mediada através das trocas de experiências diante da prática social. Se é assim que deveria funcionar, então não haveria necessidade de programas estruturados, aulas expositivas diretas e verificações diretas de aprendizagem, como por exemplo, provas e testes. Já que essas práticas são entendidas como bancárias e domesticadoras. Sendo assim, a avaliação, ela se dá sobre a prática vivenciada dentro do grupo e a autoavaliação nos termos dos compromissos assumidos com a prática social. A motivação para a aprendizagem, ela se dá diante da problematização. Ou seja, é o que é chamado de educação problematizadora. A partir de uma situação problema concreta e vivida, se toma distância para poder analisá-la criticamente, envolvendo um exercício da abstração para que depois, fazendo uso das representações da realidade concreta, se chegue à razão de ser propriamente dos fatos. Não é possível afirmar, isso é muito importante deixar isso bem claro para que você entenda, não é possível afirmar nenhuma experiência sistemática adotada por nenhum governo que realmente tenha aplicado esses pressupostos de aprendizagem. O que nós temos são concepções individuais ou de alguns grupos organizados, como, por exemplo, sindicatos, grupos de estudos e grupos populares de alfabetização de adultos. Seus escritos sobre educação, na maior parte das vezes, se deu sobre as experiências de Paulo Freire no Brasil, no Chile e em alguns países da África, com adultos. Porém, hoje observamos muitas das suas ideias presentes na sala de aula com crianças. Quais ideias? A questão do diálogo durante as aulas, as relações horizontais, a maior abertura para a participação política dos jovens nas tomadas de decisões, como, por exemplo, a escolha de temas de estudo, a formação de grêmios escolares, a participação em diferentes tomadas de decisões da escola e por aí vai, entre vários outros exemplos. Bem, existe uma lista imensa de livros e vídeos que você pode verificar para se aprofundar nesses estudos. Eu recomendo aqui a leitura dos livros Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, Pedagogia do Oprimido, Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, entre tantos outros livros que você também pode consultar aí na própria internet. Muitos desses livros estão disponíveis para download de livre acesso. Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921 em Recife e faleceu no dia 2 de maio de 1997. Ele foi o brasileiro mais homenageado da história. Ele recebeu 29 títulos doutor honoris causa de universidades da Europa e da América e recebeu diversos outros prêmios de reconhecimento, como, por exemplo, o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Em abril de 2012, foi sancionada, inclusive, aqui no Brasil, a Lei 12.612, que declara Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Antes que algumas pessoas que mal se deram o trabalho de ler qualquer coisa sobre Paulo Freire e sobre a estrutura da educação brasileira escreva aqui nos comentários, que eu sei que isso vai acontecer, eu realmente convido você para estudar, ler e confrontar mesmo o que você encontra de escritos do Paulo Freire, sobre o que ele entendia sobre essa prática de educação, e o que nós temos de realidade escolar brasileira. Se você fizer este exercício, verá que muito pouco, pouquíssimo do que Paulo Freire escreveu, se encontra sistematizado na escola hoje. Bom, continue acompanhando os nossos vídeos, o próximo vai tratar da tendência progressista libertária. Não se esqueça de curtir e comentar este vídeo, veja nas descrições do vídeo aqui embaixo os links para outros textos e também para acessar o canal Nossa História e compreender um pouco mais sobre esses temas. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal, navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que, após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.